Bom, a gente fala agora da patinação artística de Indaial, que conquistou recentemente 17 medalhas em uma competição nacional. E depois desses resultados, seis atletas foram selecionados para representar o Brasil em uma competição sul-americana. E a nossa equipe foi conferir quem são esses atletas e como estão os treinos para os próximos desafios. Vamos dar uma olhada? Os movimentos são rápidos e precisos. O poder destas quatro rodinhas nos pés deles é surpreendente. É um verdadeiro encanto sobre rodas para quem vê e para quem anda. Consigo soltar mais as minhas energias na quadra. É gostoso deslizar sobre quatro rodas, é muito legal. Entre os giros que demonstram leveza, está por trás horas e horas de treinamento. Essa turma aí, de 25 atletas, treina cinco dias por semana, durante a tarde toda, para aperfeiçoar os movimentos coreografados de saltos e piruetas, que vão muito além do esforço físico. É um trabalho bastante árduo também, apesar de ser vista como uma modalidade amadora, o nível de treinamento e o nível que a patinação artística sobre rodas está chegando, está exigindo uma carga de treinamento muito grande desses atletas. Então, é muito bom ver também o quanto existe essa capacidade e dedicação por parte deles. A equipe conquistou 17 medalhas no Torneio Nacional de Patinação Artística em Brasília. E seis deles foram convocados para representar a seleção brasileira, agora, no Sul-Americano, que acontece na Argentina no mês de junho. O Gabriel e a Júlia foram convocados. E à medida que a data se aproxima, a ansiedade vai batendo. Eu nunca esperava estar nesse ponto, no Sul-Americano, representando esse país. Mas é muito nervosismo, assim. Estou muito ansiosa. Eu espero chegar lá e ficar pelo menos entre os cinco melhores, ou os dez, né? Porque é muita gente. Verdade. Muita gente mesmo. A Mike, quando entra em cena, parece flutuar nesse rodeio que aparenta não ter fim. A patinação entrou na vida dela há dez anos. E não vai mais sair. Acho que é uma sensação que não dá de explicar. Porque a liberdade que a gente tem em cima das rodinhas é muito grande. Para mim, é a melhor sensação. Porque qualquer pessoa tem uma sensação boa quando está fazendo algo que gosta. E para mim, aqui é o que eu gosto. Então, para mim, é a melhor sensação. E assim, eles vão seguindo em frente, para alcançar passos mais largos. Quem sabe, se tornarem campeões mundiais. E aí E aí E aí E aí